E aí como é que tá? E aí como é que vai? Não quero olhar pra trás, eu só tô querendo paz É que hoje deu saudade, eu te pergunto como faz Se eu sou pitbull raivoso e só ela calma o pai Nasci de crescido na minha quebrada, eu sei bem como é que é Não sou spray boy que tu conhece, o meu convite tu sabe qual é Sabe qual é, sabe qual é, tu brota na base, senta mulher Senta mulher, senta mulher E o meu convite tu sabe qual é, sabe qual é, sabe qual é Tu brota na base, senta mulher, senta mulher Senta mulher Casos a casos eu não entendi, tu sabe na cama não tem igual a mim Acende os cang flutuando, blizzard eu te levo pra lua Olha confesso vou ter que assumir de jabu na minha mente Você no ar, hoje ela não me atura Sabe que eu sou o cara certo, eu sou o cria da favela Ela é menina de prédio, história meio diferente Nesse contra acabou dando certo Então mostra pra elas que é eu e é nós que tá Elas criticam pra porra, mas no seu lugar elas queria tá Convite o meio pessoal, só eu e você sabe qual é Sempre que bate a saudade ela me liga e já sabe qual é, sabe qual é, sabe qual é, sabe qual é, sabe qual é E se falar de amor desisto, tô com mapa de gato Meu whats é um berçário de tanta bebê que tem Mas seu espaço é garantido, igual você não tem Não tem frescurinha e pausa na minha Vai lá em casa todo dia e olha que nevezinha Vizinha gato se arrisca, adora adrenalina Vive outra realidade e nós é vida bandida Chego na humildade, está legal, tá cara fechada, é normal Os perriqueiros nós tá dando tchau, nós filha da puta nós tacar o pau Convite pra tu especial, e gato não me leve a mão Eu posso ter a mulher que eu quiser, a intenção do convite Tu sabe qual é, sabe qual é, sabe qual é Tu pronta na barra de cê tá mulher, cê tá mulher, cê tá mulher A intenção do convite, sabe qual é, sabe qual é Tu pronta na barra de cê tá mulher, cê tá mulher, cê tá mulher A intenção do convite, sabe qual é